Turistas brasileiros retidos no Peru estão encontrando dificuldades para retornar ao Brasil. Reportagem de Nani Cox. O Peru deu autorização para a saída de turistas brasileiros presos no país por causa da pandemia de coronavírus. No domingo, o governo determinou o fechamento das fronteiras e pediu que os cidadãos fiquem em quarentena voluntária por 15 dias. A circulação de pessoas nas ruas foi limitada para um representante por família ou grupo. De acordo com o Itamaraty, 3.770 brasileiros estão retidos no país vizinho. A alagoana Laís Dantas relata a situação das ruas da capital Lima. Nas ruas aqui a gente só pode sair para comprar remédio ou comida, há muito policiamento e exército nas ruas. O maior problema relatado tem sido com companhias aéreas e serviços de hotelaria, transporte e alimentação. Os brasileiros alegam que na atual situação é impossível ir embora, mas ficar também é insustentável. O voo da família da paulista Yara Oliveira teria decolado na noite desta terça. Novas passagens pela Latam custariam 35 mil reais para os cinco integrantes da família. Yara conta a precariedade do serviço de alimentação e transporte. O mercado mais próximo, as carnes são sem refrigeração nenhuma, cheio de mosquito, a mesma pessoa que espirra, limpa na mão, pega dinheiro, pega carne para vender. E não temos como ir no mercado mais longe porque não tem táxi, não tem Uber e só pode sair de duas pessoas na rua. Os mineiros Ana Carolina Braga e Tarcísio Santos chegaram em Águas Calientes no mesmo dia do anúncio de quarentena. Eles receberam ordens para evacuar o local e tiveram que percorrer dez quilômetros a pé e uma viagem de seis horas para chegar em Cusco. Além disso, Ana Carolina diz que não consegue comunicação com a empresa aérea. A família dele direto do Brasil teve que ligar para a Latam. A gente não consegue resposta. O pessoal recebe ou respostas genéricas ou não recebe respostas ou não sabe da informação. Tá complicado demais. E é isso, a gente tá preso aqui esperando a gente ir embora. Por meio de nota, a Latam disse que está em contato com as autoridades para analisar a repatriação dos brasileiros. Os passageiros devem manter a passagem original e evitar comprar novos tickets. O Ministério das Relações Exteriores afirmou que conversa com as empresas aéreas para viabilizar o retorno dos cidadãos. A Embaixada do Brasil em Lima pediu que as autoridades atuem junto a associações de hotéis em Cusco para garantir a hospedagem dos turistas até que eles possam deixar o país.